Precisa capturar a tela do seu Galaxy? Podemos capturar a tela de três formas. Opção 1. Mantenha os botões Diminuir Volume e Power, Liga e Desliga, pressionados simultaneamente por um ou dois segundos. Opção 2. Pressione e segure simultaneamente os botões Home e Power, Liga e Desliga, por um ou dois segundos. Para a opção 3, primeiro vamos ativar a opção Deslizar a lateral da mão para capturar. Vá até Configurações, Recursos Avançados, Movimentos e Gestos, Deslizar a lateral da mão para capturar. Na opção 3, deslize a lateral da mão para o lado direito ou esquerdo por cima da tela que deseja capturar. Como encontrar a sua captura de tela? Vá até Galeria, abra a pasta Capturas de Tela, clique na imagem para abri-la. No momento da captura, também aparecerá um ícone no lado direito ou esquerdo da sua tela. Ele também te levará à captura. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser por telefone ou 24 horas por meio do nosso chat ou WhatsApp. Se necessário, você também pode agendar um atendimento em nosso centro de serviços autorizados.